Era quase meio-dia desta sexta-feira, 30 de junho, quando o acidente aconteceu, na SC421 em texto central. O homem, de aproximadamente 50 anos, esperava para atravessar na linha que divide as duas pistas. Ele tentou cruzar a via, quando um corola que seguia sentido Blumenau o atingiu. Corpo de bombeiros de SAMU foram acionados e prestaram o primeiro socorro, mas decidiram chamar o helicóptero Orcanjo 3, que chegou em poucos minutos. O homem foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel, em Blumenau, com suspeita de traumatismo crânio encefálico e fratura na bacia, mas em estado estável.